Galera, peço que você, por favor, me siga lá no Instagram, tá? Lá eu vou postar notícias, informações, dicas, highlights, tudo em primeira mão. Então, me segue no segundo link da descrição. Quer concorrer a esses super periféricos da C3Tech? É muito fácil, então entra no primeiro link da descrição e participe. Boa sorte! Fala, galera! Beleza aí? Romanoff aqui pra mais um vídeo. Mais um vídeo aqui de PUBG de PS4 aqui no canal. Hoje o jogo foi liberado aí, tanto o Street Fighter, tanto o PUBG, tá? Então, se você quiser resgatar e você tiver a PlayStation Plus, você pode estar fazendo aí a aquisição gratuitamente dos dois jogos, tá? Eu já tenho o PUBG, então eu vou pegar o Street Fighter, tá? Mas você que não tem nenhum dos dois, pode pegar os dois games que são muito bons, tá? Se você não tem a PlayStation Plus, você precisa assinar pelo menos esse mês pra estar resgatando aí o PUBG e o Street Fighter, tá? Você paga R$25,00 e vai ter direito aí a esses dois jogos, tá? Lembrando que ele vai ficar disponível esse período agora de setembro. Então, vem comigo pra esse vídeo. Se você tá na dúvida, se você não sabe, se você compra ou não, né? A PlayStation Plus pra estar resgatando gratuitamente o PUBG. Vem comigo pra ser gameplay. Gameplay top! O jogo tá muito bom no console, tá? Eu, particularmente, falo pelo PlayStation 4, não sei pelo Xbox, tá? Lembrando que o jogo tem multiplataforma, então eu jogo contra o meu amigo do Xbox e vice-versa, tá? Então, vem comigo pra esse vídeo. Peço que você deixe seu like e acompanhe a Play, porque eu joguei pra caramba. Porém, no final, né? O PUBG pune. Vamos lá! Juro que eu vi um cara ali. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Sabia que eu tava ouvindo um cara ali. Primeiro de setembro aí. Colocou o game de forma gratuita pra quem tem o plano. Se você não tem, vale a pena você ter o planinho aí. Pelo menos esse mês pra estar pegando o teu game. Que susto, cara! Peguei, cara. Que susto, brother. Fiquei na cadeira agora, mané. Coração, mané. Fiquei na cadeira, fi. O maluco já tava já pra fazer o bait comigo aqui, já. Aqui ele foi surpreendido, molecada. Ele errou todos os tiros. Vamos pra cá. Eu tô fora da safe ainda, né? A Sunrock ficou muito irada. A Sunrock 2.0 ficou irada. Deixa eu sair daqui. Eu tô um pouco diferente da outra. O maluco já veio inclinadinho pra mim. Ainda bem que ele me errou, mané. Vou pegar um Colete 2, pelo menos. Tô relativamente safe. Vamos ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa aqui. Uma mochila 2. Essa fumaça aqui nem dá muito dano, não. Mas a próxima já começa a dar aquela machucadinha no pulmão, já. Vou parar pra cá, mané. Mexa a costa. Pra cá ele, mané. Tá dentro desse galpão, mano. Ih, tomou balaço no HS. Introsei o PVP dos caras. Introsei o PVP e ainda levei os dois. Hora de tomar mais um birico. E agora, filhão, é chumbo. Tem um cara aqui na minha direita. Tem um cara aqui na minha direita. Ai, o maluco tem talento O maluco tem talento, hein, rapaziada Babou Ou ele é cagão Esse aqui é o meu joão com o garanado, babou Corre, pega a couve, pega, pega, pega Não mexa com as costas Aquele maluco lá é bom, hein, esse aqui não foi tão bom, não Ah, não, safe zone, faz isso não, cara O maluco vai me escorar aqui, ah Ah, o cara me escorou ali, mano Pensei que era aquele cara no chão Ah, mas valeu, cara, foi uma bela play aí Cinco kills Tá bom, tá bom É isso aí, molecada Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliá-lo, beleza Deixa um like aí Porque o like é muito importante Ajuda demais aqui a divulgar meu trabalho, beleza Então fica no vídeo por aqui Um forte abraço, fiquem bem Até o falou Mais Fui Tchau 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 Tchau